Olá, daqui Manau Manero e eu estou a fazer este vídeo para ti para te desejar um ano de 2015 em grande, um ano cheio de sábias de decisões. Acima de tudo é isso que eu estou me pedindo para mim. Eu peço sempre um ano em que consiga decidir com congruência, com sabedoria o suficiente para conseguir transformar tudo aquilo que me proponho em objetivos cumpridos. O ano de 2014 foi para mim um ano incrível, foi um ano mágico. Foi um ano de concretizações, acima de tudo. Eu tomei decisões no passado que me permitiram, se calhar, este ano ter alguns resultados e desfrutar de uma qualidade de vida um pouco acima da média. Ter dinheiro é bom. É claro que sem dinheiro a gente preocupa-se na escassez e na falta dele e não temos a criatividade e não temos a energia suficientes para produzir. Mas é muito melhor quando nós sentimos que estamos a servir o nosso propósito, quando nós estamos completamente enquadrados com aquilo que estamos a fazer, quando nós olhamos para trás e estamos a ver o legado que estamos a deixar. E temos a certeza que aquilo que estamos a decidir é realmente aquilo que nos faz feliz. Estes são os meus votos para ti. Este é o último vídeo do ano. Hoje é dia 31. São 3h40 da tarde. Ok, eu vou-te fazer chegar a este vídeo dentro de meia horinha, mais ou menos. E queria deixar a minha marca neste final de ano com este vídeo para que tu tomes consciência que tens uma vida incrível, que estás vivo, independentemente de tu estares a atravessar, se calhar, uma boa fase ou menos uma boa fase. Todas as fases que tu tens a atravessar neste momento, lembra-te que precisas delas, precisas ter esse conhecimento, precisas ter essa experiência. Tony Robbins diz-lhe muito bem que para nós termos um testemunho que primeiro temos que ser postos à prova. E eu tenho sido sempre postos à prova durante a minha vida, durante a minha existência, com os negócios, com situações de desenvolvimento pessoal, com confrontos, com frontos não é um termo, mas se calhar com interpretações de situações que me aparecem na vida e eu tenho que solucionar. Então tudo isto são testes à nossa capacidade de produção, à nossa capacidade de resolver estes problemas. Todos nós temos uma missão cá na Terra, eu a minha é deixar este mundo um pouco melhor do que aquilo que eu encontrei, contagiar-te também a ti com boas energias, boas mensagens, para que tu também vivas uma vida gratificante, para que tu contagiesse em outras pessoas. E acima de tudo é isso, este ano de 2015 vai ser um ano, não vou dizer, vai ser o melhor ano das nossas vidas, porque nós temos o poder de transformar todos os anos em anos bons, e basta que tu mesmo sábias decisões. Por baixo deste vídeo tens um link para veres uma das formações, a última formação que eu dei na segunda-feira, sobre como traçar metas para 2015 e como avaliar o ano que passou. Ok? E é muito interessante porque eu fui convidado pelo Silvio Fortunato. O Silvio Fortunato é uma das pessoas mais respeitadas neste listo de mercado do marketing digital. É uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito especial, também já teve um passado muito interessante de vida. Ele tem sido também um lutador, tem tido a coragem e eles a dia de seguir aquilo que faz feliz, os sonhos dele. E ele convidou-me para falar um bocado também da minha experiência, daquilo que tem sido a minha vida nestes últimos anos, minha experiência a nível empresarial e de todas as empresas também com alguns problemas acabaram por falir. E depois do meu início, do meu percurso aqui na parte da internet e no marketing digital, e de que forma é que eu me tenho mantido fiel aos meus princípios, de que forma é que eu tenho contagiado também outras pessoas e ajudado e contribuído para deixar este legado que eu me propus. Então tens este vídeo, é por baixo deste vídeo que eu estou a gravar, tens este link que vai ter ao meu blog e tens lá este vídeo. E eu aconselho-te que vejas e aconselho-te que tires também estes apontamentos. É interessante a gente perceber como é que nós podemos analisar, como é que nós podemos melhorar aquilo que estamos a fazer e como é que nós podemos realmente desenhar completamente a nossa vida. Espero que 2015, mais uma vez, seja um ano muito bom para ti, que tenhas muita saúde, que tenhas por perto pessoas que gostes, pessoas que amas, pessoas que consigas contagiar toda a tua boa energia e a rodeia-te também de boas energias, de familiares, de amigos, de pessoas que te consigam contagiar para que tu vivas uma vida gratificante, uma vida com significado. O meu nome é Manuel Manero e um grande abraço para ti. E obrigado por continuares as minhas listas. Tchau, bom ano 2015.